Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, galera, esse item vai ficar disponível hoje, galera, às sete e meia da noite, beleza, é uma valquíria, galera, muito top mesmo, hein, galera, ó, show de bola, galera, esse item vai ficar disponível hoje, galera, às sete e meia da noite, com mil cópias, beleza, vai tentar pegar esse item, galera, vai ser aqui nesse mapa, beleza, Mas para você poder pegar esse item, você vai ter que entrar nesse grupo, beleza, eu vou estar deixando o link do grupo, o link do mapa e o link da valquíria, beleza, galera, qual que é a missão, você vai ter 30 minutos lá no mapa, pra matar o maior número de jogador, a pessoa que matar o maior número de jogador em 30 minutos, os mil primeiros vão estar ganhando a valquíria, beleza, então, galera, você vai ter 30 minutos pra matar o maior número de jogador pra estar obtendo essa valquíria aqui, beleza, Então, galera, é só aguardar aí às sete e meia, mas já fica esperto pra estar entrando no grupo, pra estar contando lá pra vocês, beleza, aí eu vou estar deixando o link do mapa, o link do grupo e o link do item, certo, galera, então é isso, eu vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza, galera, galera, quer receber todas as notificações, vai lá no meu servidor Discord, galera, lá não falha, coloquei aqui o bot e notifica lá, beleza, Tem dois bots lá de notificação, então, ponho aqui certeza que você vai receber o conteúdo primeiro que todo mundo, quem tá no Discord, beleza, e galera, faz esse espaço aí pro YouTube, tá mandando as novas notificações, os novos vídeos, beleza, é o que? Se inscrever, deixar o like, comenta, beleza, ativa o sininho, nasce o YouTube, vai entender que você gostou desse vídeo e vai te mandar os próximos vídeos. Então, galera, é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!